Arrestou com a bola para Rodrigo Dourado, buscou o meio, passou do Andrigo, ficou para o Wendel, chegou no fundo do campo, para o Nico! GOOOOOOOL! Nico Lopes para o Internacional 26, etapa complementar. Agora uma grande jogada no ataque do Inter de combinação e um arremate leve, suave, tirando do goleiro. O Inter está descontando, agora dois para o Novo Hamburgo, um para o Internacional. A torcida do Inter finalmente vai para a felicidade, Sérgio! Que tempo o Internacional tem, chegou com a organização, bola de pé em pé até chegar ao Wendel. A zaga do Novo Hamburgo agora errou, o Wendel cruzou, rasteria de chapa Nico Lopes como um centroavante. Chapô para o gol, descontando para o Inter, 2 a 1 Novo Hamburgo, Vianney. Olha, o Wendel, esse joga, hein? E joga, ele já perdeu um gol e agora deu um gol, serviu bem o Nico Lopes, mas é outro time internacional. É um time que tem trabalho de bola no meio do campo, tem chegada à frente, tem mais robustez, está pressionando o adversário, marcou o seu gol, pode até chegar ao empate, quem sabe até virar, mas agora está, está com o time melhor colocado e está com o time melhor escalado em campo. Terceiro gol do Nico Lopes com a camisa do Inter e o primeiro dele neste campeonato gaúcho. O Inter segue na nona colocação e vai perdendo para o Novo Hamburgo pela primeira vez em sete anos.